Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje trazendo mais um vídeo para vocês falando sobre o Xiaomi Poco X5 Pro. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês 10 dicas que você deve fazer assim que você deslacrar esse aparelho, ou seja, assim que você receber do correio ou assim que você comprar em uma loja e você já começa toda a configuração. Assiste o vídeo até o final aí, mas antes de mais nada, já peço, deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso ajuda e incentiva o nosso trabalho e faz com que nós trazemos aí para vocês mais vídeos de qualidade com assuntos informativos sobre o mundo Xiaomi. É logo após a vinheta. Pessoal, dando continuidade ao vídeo, eu tenho na mão aqui o Xiaomi Poco X5 Pro. Vamos conferir aqui o modelinho do aparelho. Xiaomi Poco X5 Pro, versão da MIUI atualizada, 14.07. Está aqui, é um aparelho com 5G e essa versão com 128 GB. Aparelho do nosso uso pessoal, trouxe aqui para o canal para dar essas dicas preciosas para vocês. Em primeiro lugar que a gente deve fazer assim que você receber esse aparelho do correio ou comprar em uma loja, nós vamos comentar aqui sobre as pessoas que receberam o aparelho do correio, pessoal. Vamos lá, deslacrou o aparelho, o que nós temos na caixa do aparelho? A caixa do aparelho, logicamente, é a caixa de qualidade, é a caixa bem dura, está cuidado aí com falsificações, está na caixa da Xiaomi, é bem diferente aí da caixa da Samsung, a caixa da Samsung costuma ser bem mais mole, a da Xiaomi é mais dura. Aqui, logicamente, você sempre vai ter aqui o manual, já joguei fora, manual de instrução, e aqui a chavinha extratora do chip e aqui, fechando, você também tem aqui esse adesivo aqui que conta um pouquinho da história do aparelho, das suas configurações. Como vocês podem ver aqui, Snapdragon 778, processador, tela AMOLED de 120 Hz, dual speakers, som estéreo, câmera principal de 108 megapixels e seu carregamento super rápido de 67 watts e sua bateria de 5.000 miliamperes. Então, fica atento a esses detalhes, esse plástico sempre vem. Por que eu estou falando isso para vocês? Parece ser um detalhe bobo, mas os aparelhos da Índia, geralmente, eles vêm diferente. Se você pedir um aparelho pelo Mercado Livre ou por algum outro site e ele vem escrito aqui Made in India, você toma cuidado que algumas configurações podem ser que venham diferentes. Principalmente o carregador, ele vem no padrão internacional, que é aquele padrão com pino chato. Esse aqui não, esse aqui é uma versão global, um aparelho 100% fabricado na China e ele vem com esse carregador turbo, que é um belo carregador, olha só, tem uma mão grande e o carregador é realmente grande, tá? O carregador ponta laranja e aqui o cabinho, o cabinho bem grosso também com a ponta laranja escrito aqui, olha só, deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui no vídeo, ele vem escrito 6A, mas é bem pequenininho, gente, aqui está meio difícil mesmo de focar aqui para vocês, tá? Mas está escrito aqui bem pequenininho, cabo 6A, é um cabo grosso, tá? Geralmente, 99% das vezes, vem tudo original, tudo bonitinho, tá? Se você comprou, principalmente com uma loja de confiança. Pessoal, e a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é assim que você ligar o aparelho, você confira se tem alguma bateria, tá? Você vê aqui no seu indicador de bateria aqui em cima e você confira para ver se tem alguma bateria. Geralmente, quando você adquire um aparelho novo assim, ele vem com 40% a 60% de bateria, porém, a gente já deslacrou aqui no canal alguns aparelhos que vieram sem nenhuma bateria, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você for tentar atualizar o seu aparelho, você não consegue atualizar com a bateria a menos de 20% ou a 20%, tá? Tem que estar pelo menos com 21%. Por onde eu atualizo, Charles? É muito simples você, assim que você deslacrar o seu aparelho, vai aparecer uma bolinha vermelha aqui, esse aqui logicamente já está atualizado. Você vai colocar o seu Wi-Fi direitinho, vai aparecer aqui e aí você vai clicar aqui, olha só, procurando nenhuma atualização disponível, tá? Aqui no caso é que você vai clicar aqui, vai aparecer atualização disponível, ele sempre tem que atualizar, tá gente? Não existe você comprar o aparelho novo, deslacrar e ligar ele e não ter atualização disponível, então fica muito atento quanto a isso. Mesmo que não tiver a bolinha vermelha, vem até essa página aqui, clica sempre aqui em versão do MIUI, geralmente ele vem com a versão da MIUI 13 e você já coloca automaticamente para atualizar. Se você tiver em dúvida por que você precisa atualizar para uma série de coisas, tá? Uma delas é você vai melhorar a segurança do seu aparelho, o antivírus do seu aparelho, vai deixar seu aparelho mais rápido e vai livrar ele de vários bugs, tá? Por incrível que pareça, até hoje muita gente me chama no canal relatando vários problemas simples que o aparelho está dando por uma simples falta de atualização. Tem outros aí, outros youtubers dizendo que você não deve atualizar os aparelhos. Eu particularmente já tive mais de 30 aparelhos da Xiaomi do meu uso pessoal, eu sempre atualizo e nunca deu ruim, então aí fica a seu critério. Pessoal, outra dica, terceira dica, confira sempre o som e a câmera do aparelho, tá? Você acabou de adquirir o aparelho. Vê se o alto-falante dele está ok. Olha só, lembrando que ele é um alto-falante estéreo e ele tem dupla saída de som, gente. Caso você tenha comprado um pouco o X5, por engano, que já aconteceu com bastante gente, sem a palavra PRO, ele não vem com a saída dupla e o alto-falante dele é mono, tá? Então fica muito atento quanto a isso, tá? É um aparelho bem diferente, o processador dele é diferente, aqui é o Snapdragon 778 e o X5 normal é o Snapdragon 693, se eu não me engano é esse. 693 é um processador levemente inferior, mas isso vai fazer sim diferença no seu desempenho, principalmente na câmera, que do X5 é apenas 48 megapixels. Se aqui você tem uma câmera de 108 megapixels, faça o teste logo de cara, já bata uma foto, veja se ele vai aí fotografar direitinho, tá feito o teste, aparelho perfeito. Pessoal, e a quarta coisa que você deve fazer, logicamente, muito simples, é você colocar o seu Gmail. Você vai clicar em PayStore, você vai colocar aqui o seu Gmail, pessoal, sempre colocando o seu Gmail. Vai aparecer a sua fotinha aqui, aparelho da esposa, como vocês estão vendo, e você já coloca os seus aplicativos para ir já ir baixando, tá? Para adiantar todo esse processo. Mais uma dica preciosa é, ative o limpador e antivírus do seu Xiaomi Poco X5 Pro. Onde eu ativo? Aqui, nesse simbolozinho, às vezes aparece aqui um raio diferente, enfim, mas geralmente ele vem aqui. Clicou aqui, você vai fazer o básico aí da limpeza, e uma dica mais do que preciosa é, depois que você fizer isso, aqui na sessão de limpeza, você vai, olha só, você vai fazer a limpeza do sistema, vai sair alguns resíduos, e daqui também você pode desinstalar algo, vamos verificar os vírus, e você pode também desinstalar alguns aplicativos já pré, opa, pré-instalados no teu telefone. Como assim, Charles, o que você está falando? Estou falando dos games que vêm pré-instalados, que você nunca vai jogar. Estou falando do Word, do Excel, do PowerPoint, que muita gente nunca vai mexer, isso aí você pode tudo isso daí desinstalar. Muito simples para desinstalar, olha só, o armazenamento está cheio, mas para desinstalar você vai aqui, clicou aqui, vamos supor, vamos clicar aqui, olha só, clicou aqui, vamos desinstalar um aplicativo qualquer, só para vocês terem uma noção, e você clica aqui, e muito simples, você acabou de desinstalar um aplicativo, e aqui você termina com otimizar a velocidade. Outra dica importantíssima também é, nunca baixe outro antivírus, tá? Não baixa nenhum antivírus pela Play Store, por quê? Porque vai causar conflito, o aparelho Android não tem necessidade, principalmente o Xiaomi, de você ter mais do que um antivírus baixado. Pessoal, mais uma dica preciosa, se você não enxerga tão bem assim de perto, e chega com alguma dificuldade, você pode de cara aqui, aumentar o tamanho da letra, tá? Você pode ir aqui em, se eu não me engano, vamos ver aqui em tela, e você vai clicar em fonte. Fonte aqui, você pode mudar a fonte, deixar uma letra aqui mais diferente, mais invocada, e você pode também aumentar o tamanho, tá? Aqui são os planos de fundo, lembrando que esses planos de fundo aqui, a gente nunca considera você colocar um plano animado, tá gente? Os planos animados consomem muita bateria, e alguns deles também causam algum tipo de bug, dá alguns panes aí no telefone, a gente nunca aconselha, tá? Lembrando novamente que o consumo de bateria com papel animado aumenta bastante, tá gente? Olha só, e aqui você também deve fazer, ou não, ou manter, enfim, eu particularmente gosto da taxa de atualização de 120 Hz, que é justamente essa explicação que está dando aqui, olha só, a bolinha correndo um pouquinho mais rápido aqui, no padrão ela corre um pouco mais lenta, consome menos bateria, e aqui o aparelho fica um pouco mais gastão, mas também fica mais rápido. Pessoal, e pra sétima dica, aconselho sempre você que acabou de deslacrar o aparelho, usar ele em modo de economia de bateria. Por que, Charles, o modo de economia? Porque você não sabe aí quanto tempo a sua bateria vai durar, você ainda não conhece o aparelho, e você pode clicar aqui, como eu já cliquei aqui, olha só, e você coloca no modo de economia de bateria, dessa forma você vai garantir aí que você vai usar pelo menos o aparelho durante aí 24 horas corrida, tá? Logicamente, dependendo do modo de uso, se você ficar aí com a tela acesa o tempo todo, se você ficar jogando também, esse tempo também vai, de forma considerável, reduzir. E se você, assim como eu, não curtiu essa nova atualização da MIUI, que já tem um certo tempo, onde você abaixa aqui a barra de notificação, e ela fica dessa forma aqui, olha só, um pouco mais simples, porém, não acho tão intuitiva, você pode estar mudando aqui. Nas configurações, eu particularmente continuo deixando sempre aqui, e você vai em, vamos lá, notificação e centro de controle, logo abaixo aqui do som e vibração, clicou aqui, e você coloca a mudança aqui, olha só, versão antiga e nova versão. Vamos colocar na versão antiga, eu acho mais intuitiva, mais simples e mais fácil de mexer. Mais uma dica aí, também, bônus aí pra você, que é o aparelho mais fácil aí, principalmente você que está acostumado com esse sistema mais antigo. Pessoal, se você não gostou da velocidade do seu aparelho, quiser aumentar a velocidade, você tem vários caminhos aí, pra deixar o seu Xiaomi Poco X5 Pro um pouco mais rápido. Uma delas, você vai em configuração adicional, e você vai adicionar aqui, mais memória, tá? Você vai aqui, olha só, embaixo da janela flutuante, extensão de memória, e você clica aqui, por exemplo, em 5 GB, esse aparelho tem 6 GB de memória RAM, com mais 5 GB, vai pra 11 GB, tá? Lembrando, não vou fazer isso agora pra não esticar muito o vídeo, lembrando que ele vai consumir essa memória do seu armazenamento interno, tá? E aí você clicou aqui, vai ficar azulzinho, você reinicia o aparelho, e já entra aí 11 GB de memória RAM. Outro jeito também de acelerar o sistema, você vai em sobre o telefone, clica na versão do MIUI, aqui sim, ó, 7 vezes, tá? Só mostrando pra você, esse aparelho já fez isso, você vai em configurações adicionais, tem vídeo aqui no canal explicando como faz isso, com mais calma, caso você não entenda. Clicou em opções do desenvolvedor, agora saiu, quase que não saiu, gente, olha só. E aí você vai girando aqui, e você vai até escala de animação, escala de transição e escala de animação de janela. Todos os três vão estar marcados assim em 1, e basta você colocar em 0,5 e seu aparelho vai ficar assim tão rápido quanto o meu. Outro jeito também de acelerar o sistema, terceira maneira, é você colocar a sua tela em 120 Hz por aqui, você clica aqui, taxa de atualização, e aqui você aumenta a sua taxa, não é o padrão recomendado, aqui vai ficar mais gastão, mas o aparelho vai ficar bem rápido. Outra coisa que a gente indica logo de cara é baixar o Google Fotos, caso não venha baixado na versão da MIUI que você comprou o aparelho. Essa aqui é a nuvem, é o Google Fotos, tudo seu está armazenado, sua vida inteira ela fica aqui, desde que você, olha aqui, está dando um aviso de 100 espaços de armazenamento. Lembrando que a nuvem também, ela fica também corrompida por excesso de armazenamento, e aqui eles já começam a cobrar, tá? Aqui você vai conseguir resgatar todas as suas fotos, todos os seus vídeos de uma vida inteira, desde que você foi aí cadastrado no seu Gmail. Lembrando que esse aparelho tem entrada para cartão de memória, além de ter um chip, ele também tem entrada para cartão de memória, ou seja, uma entrada híbrida. Pessoal, e a décima e última dica, uma dica preciosa, mas extremamente simples, é que você cadastre a sua impressão digital no seu Xiaomi. Você vai aqui em Senhas de Segurança, e você vai criar um bloqueio de tela, que pode ser um risco, pode ser uma numeração, como o pessoal da Apple gosta de usar, e aqui você vai em Desbloqueio o seu padrão, olha só, eu já criei aqui, e aqui você vai colocar a sua impressão digital, e ele cadastra bem rapidinho, tá? Esse aparelho é bem ligeiro, olha só, eu vou cadastrar, como vocês podem ver, eu posso cadastrar aqui até todos os dedos, e mesmo assim ele aceita, até aguardar chegar aqui o azulzinho, quando ficar completamente azul, qualquer um dos dedos aqui, olha só, você consegue aqui, digital concluída, vamos fazer o teste, olha só, opa, aqui, olha só de novo, qualquer um dos dedos aqui, ele conseguiu reconhecer, porque eu cadastrei todos os dedos, tá pessoal? Inclusive você também consegue cadastrar a sua impressão digital, e colocar um bloqueio de tela aí nos bancos, caso você vá usar bancos, geralmente a pessoa usa no aparelho, também tem vídeo aqui no canal, explicando sobre isso, e se vier com algum tipo de problema ou bug no seu aparelho, o link para você entrar em contato diretamente com a Xiaomi no seu aparelho vai estar na descrição do vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui, fica com Deus, um forte abraço, obrigado pela sua inscrição, e até o próximo vídeo. Tchau!